Fala, tio Chico. Tudo bem? Muito boa noite. Quem fala é o Henry e eu sou aqui de Curitiba. Então, tio Chico, eu tô com uma dúvida aqui e eu queria que você me ajudasse. Atualmente eu tenho uma Phaser 250, ano 2022. Eu comprei ela tem um pouco mais de um ano. E eu tô querendo fazer um upgrade aí por conta da minha proposta pra andar de moto. Eu comecei de fato a andar de moto. Assim que eu comprei a Phaser, né? Um pouco mais de um ano. Por conta da paixão de motos que meu pai tem, né? Ele anda de moto há muitos anos e eu acabei sendo um pouco influenciado de família pra isso. Só que o meu pai faz viagens mais longas e tudo e eu não consigo acompanhar com a Phaser, né? Por conta de conforto também e outros fatores que a gente sabe que a Phaser também não é tão adequada assim pra uma viagem mais longa. e eu tô querendo comprar uma Versys X300 Tower modelo 2023, que é exatamente a mesma moto que ele tem, né? Ele tem uma modelo 2022. De acordo com tudo que eu analisei, o custo-benefício, né? Tanto pra viagens mais longas quanto pra viagens mais curtas, a minha decisão é a Versys, só que eu tenho uma dúvida. Com a vinda da Zontz pro Brasil, a gente não sabe quando, estão especulando que muito recentemente, você acha que compensa esperar pra ver se o preço da Kawasaki vai movimentar? Não só da Kawasaki, mas de todas as concorrentes diretas e indiretas da Zontz, principalmente da linha T, né? Que são as crossovers, né? Se compensa esperar, se de fato ela vai chegar, mas não vai ser com tanta força assim. Eu tenho essa dúvida, se eu compro já a moto, se eu esperar aonde chegar, pra ver se vai dar uma diminuída no valor, quem sabe. E é isso, tio Chico. Agradeço a sua resposta desde já, um grande abraço aí, Deus abençoe. Amém, Harry ou Henry. Henry, cara, sua pergunta é uma pergunta que vai ajudar muita gente daqui a alguns meses, tá? E talvez até daqui a alguns dias. Essa pergunta você fez no dia 7 de março, e daqui a 10 dias nós teremos o Salão de Osaka no Japão. E nesse Salão de Osaka, a Kawasaki vai lançar três motos, ou relançar uma moto. Eles estão fazendo um suspense. Mas uma dessas três, pelo menos no que o Paulo Cabral trouxe aqui ontem, na live de ontem, no dia 6, e que o Mestre Splinter passou pra ele, e que já tá rolando em alguns portais de moto, e o Mestre Splinter é da Kawasaki, tá, gente? É a minha fonte lá na Kawasaki, que eu mando um beijo, Mestre. E parece, parece, na silhueta, parece ser uma moto, uma crossover. E pode ser que no Salão de Osaka seja finalmente anunciada a esperada, tão aguardada, Versys 400. Ou uma Versys 450. Porque na silhueta tem uma crossover, uma moto mais alta. Então, isso pode, geralmente, só abala completamente o preço das outras. Mas sendo lançada no Salão de Osaka, e a própria Kawasaki afirmou que é um lançamento global, é um lançamento mundial. Então, a gente pode esperar, até pela prática da Kawasaki Brasil, por isso que eu gosto dos caras, eles demoram muito pouco tempo pra trazer os lançamentos pra cá, pro Brasil. Quando eles decidem por trazer um lançamento global aqui pro Brasil, eles levam em torno de seis meses, eles não chegam nem um ano, tá? Meio que chega em um ano. Porque tem todo o processo burocrático aqui do Brasil. Muita gente fala assim, ah, porque demora, porque... Gente, demora porque tem um processo burocrático do nosso país. Nosso país, ele tem uma burocracia tremenda pra poder homologar a moto. E a homologação não é só pagou, levou. Tipo, tem... Você tem que aferir a moto se ela está de acordo com as leis de emissões de gases poluentes. Leis de emissão de ruído, que é o que mais ferra aqui as motos no Brasil, tá? E outros impostos e homologações que tem que fazer, que tem todo um processo muito burocrático aqui no Brasil. Então, isso leva tempo. Então, pelo que eu conheço da Kawasaki, se ela... Se, eu estou dizendo, se a gente vai saber do dia 17 de março, se for lançada mesmo a nova Versys, seja um motor 400, seja um motor 450, até outro motor, que a gente nem imagina, provavelmente o preço da Versys X300 vai despencar. Porque essa moto, ela já tem, se não me engano, 6 anos de mercado. Então, já deu. Ela já está no fim de vida. Inclusive, ela já se estendeu bastante. E acredito que essa extensão de vida foi devido a 2020, né? O caos que a gente passou em 2020 e que toda a indústria, inclusive a Kawasaki, na sua cadeia produtiva passou e até hoje está com dificuldades na sua cadeia produtiva global, tá? Aqui no Brasil também. Então, provavelmente essa moto foi adiada e a Versys X300 foi sendo empurrada e com todo o mérito que ela tem, tá? Porque eu diria aqui pra você tranquilamente, Henry. Cara, vai de Versys. Excelente. A moto do teu pai é excelente pra essa proposta. Mas agora, você também, muito safo, você já falou das Onts. Então, sim, as Onts 310T virá pro Brasil. Agora, o lançamento vai ser por agora. A gente não sabe se a T2 vem também. A T2 é uma evolução da T, né? Com painel TFT e outros grassejos. E, sim, ela também é interessante, mas ela tem uma cavalaria menor do que a... uma potência menor do que a Versys. A Versys tem 40 cavalos, enquanto a Zonts tem 35. Isso faz diferença. E o preço também da Zonts, se chegar, de acordo com as especulações, ficar entre 30, talvez um pouquinho mais, ainda é um preço mais convidativo do que a Kawasaki. Mas o acabamento da Kawasaki é melhor. A confiabilidade dos motores, o controle de qualidade dos motores da Kawasaki e do acabamento da Kawasaki são bem melhores. Não que eu não gosto das Onts. As Onts também é muito boa. Mas minha sugestão, Henry, é que você aguarde. Aguarde. Aguarde pra depois do dia 17, e não só depois do dia 17, pelo menos daqui a um mês, tá? Você ter uma visão muito mais clara do preço da Zonts, porque até lá a Zonts já será lançada aqui no Brasil. Até, eu digo, até o final do mês, o início do mês que vem, a Zonts já estará com preço divulgado, a Zonts T, a 310T. Você já saberá se essa nova moto da Kawasaki, que a gente ainda não sabe qual a motorização, e qual será, se será uma Versys ou uma moto completamente nova, se será de baixa cilindrada mesmo, se ela virar pro Brasil, porque a Kawasaki, ela é legal, porque ela fala mesmo, ó, vem pro Brasil mesmo. Então virar daqui a X meses. E geralmente são seis meses. Tá bom? Aí você vai ter maior clareza. E eu, com certeza, se eu puder, se eu tiver a autorização de passar algumas informações pra vocês, eu vou passar. E eu vou te dizer com mais clareza, mais pra frente, fazendo análise, se vale a pena esperar ou comprar a Versys X300. Muitas pessoas que vão preferir também esperar um pouco mais pra o preço da Versys cair. A Kawasaki, ela faz algumas coisas legais quando ela lança uma moto substituta, né? Ela tira uma de linha e ela substitui por outra. Ela baixa o preço da moto. Isso é legal. Eu não sei se eles vão continuar fazendo isso, mas foi a prática da Kawasaki Brasil nos últimos anos. Então toda vez que ela, que, por exemplo, tinha a Ninja 250, quando chegou a Ninja 300, eles baixaram o preço da Ninja 250 e lançaram a 300 pelo mesmo preço da 250. Ou quase o mesmo preço. Então eles têm esse hábito de fazer isso. E que é muito legal. Porque, bom, se a Versys X300 vai sair de linha e vai entrar uma moto melhor, poxa, então baixa o preço da Versys pra poder queimar logo o estoque, acabar logo com as motos e chegar a moto nova pelo menos no mesmo preço. Essa é a prática da Kawasaki que foi feita nos últimos anos. Então, possivelmente, a Versys X300 vai despencar o preço, vai cair o preço dela zero pra dar a entrada da nova. Mas isso vai levar um tempo, tá? Isso vai levar um tempo até que essa moto finalmente chegue aqui no Brasil. Então, pra todo mundo que quer comprar a Versys, espera nos próximos meses pra ter uma ideia mais clara. Talvez pra esperar o preço baixar ou pra comprar uma versão nova ou até mesmo comprar uma concorrente com um preço mais baixo, né? Mais competitivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.